Olá meu povo, estamos de volta com Golden Sun Agora é Ser Sombrio Então salvamos o garoto pai dele e agora estamos aqui na torre dos guerreiros Então vamos ver o que dá para a gente fazer por aqui né Será que eu estou com os itens que aumentam o status? Será que eu já usei? É, a gente não leu as crônicas lá dos guerreiros, a gente até comprou Bom, vamos lá, vamos lá... Vamos ler as crônicas. Que palhaçada é essa, eu fui ler o livro e você não pode sentar e ler o negócio o dia todo. Agora o jogo quer mandar no que que eu vou fazer? Quando o mundo está ensombrado, a torre do vigia vai fazer alguma coisa com a raiva dos mares e vai se revelar. Aqui está parado. Não adianta muito que esse negócio não está funcionando. Deve estar passando água por aqui. A gente vai sair na parte de baixo daquela caverna. Música É, eu tenho que quebrar aquilo ali pra água vir Mas antes eu vou ver o que tem naquela caverna É, mais uma invocação É, mas acho que só dá pra chegar ali quando a água... É, mas acho que só dá pra chegar ali É, mas acho que só dá pra chegar ali É, mas acho que só dá pra chegar ali quando a água vir É, mas acho que só dá pra chegar ali quando a água vir É, mas acho que só dá pra chegar ali quando a água vir Ah, dá pra dar a volta lá Só que eu teria que vir lá pela caverna Eu tô pensando em pegar essa invocação antes de continuar aqui É, mas acho que só dá pra chegar ali quando a água virou Um galáctico Tipo, até o nome parece golpe de cavaleiros É, mas acho que só dá pra chegar ali quando a água virou É, mas acho que só dá pra chegar ali quando a água virou É, mas acho que só dá pra chegar ali quando a água virou É, mas acho que só dá pra chegar ali quando a água virou Não, acho que só dá pra chegar ali quando a água virou É, mas acho que só dá pra chegar ali quando a água virou É, mas acho que só dá pra chegar ali quando a água virou Só dá pra chegar ali quando a água virou É, mas acho que só dá pra chegar ali quando a água virou É, mas acho que só dá pra chegar ali quando a água virou É, mas acho que só dá pra chegar ali depois Ahhh, aí часов uns, uns pra chegar ali quando a água virou Ah, um malcomm conductor Ah, bom humor Um maldade Umenden A gente não andava porque a gente tinha que empurrar aquela ali e tudo mais Venha a mim Invocação Quat Luke Quat Patrikui Precisamos de 3 mercurios e 3 juc... caramba Isso aqui deve ser poderoso, vou precisar de 3 Vamos dar uma olhada em quantos que a gente tem no negócio Temos 4 disponível Stand by meu filho Ninguém falou para vocês entrarem em ação Eles tem que estar prontos Nossa não, temos bastante mercurio Ninguém falou para vocês entrarem em ativos Bom, a gente tem pelo menos o suficiente para lançar eles ai no primeiro ataque Legal que a gente está do lado da outra área E... A gente tem que voltar tudo lá para a gente poder voltar para a dungeon Olha que legal a gente está aqui Essa música sinistra Pronto Música normal 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 Ele pula sozinho Agora, por aqui, anda para esse carro, está quebrado Agora, vamos lá Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Não tem nada para abrir essa porra não. Acho que até aqui na outra torre lá que abriu. Talvez lá tenha... Ah, não. O velho tinha me dado a chave. Isso é um tesouro estranho, com certeza. Tesouro da dor de vigia? Isso irá nos guiar? Eu não estou fazendo nada que uma pedra me contar. Poderia ser o tesouro ter sido substituído? É improvável. A porta estava trancada quando chegamos. É... Ninguém poderia ter pego sem a chave da torre de vigia. E a torre de vigia aparentemente só apareceu depois que a eclipse começou. Mesmo se alguém quisesse roubar o tesouro, esse lugar tem uma segurança bem alta. E se a torre de vigia ainda estivesse enterrado mesmo que não pudéssemos... Que tesouro, hein? E agora? Nós perguntamos a Pedra para nos guiar como... Ei Pedra, sabe um bom hotel por aqui? Pode ser que nós não entendemos isso, mas estava escondido pelo Genei e é importante. Como sempre, Kari está certa. Vamos ter um pouco de fé em nossos antepassados. Como acontece, eu tenho experimentado que os tesouros antigos vamos apenas levá-los conosco. Tudo bem, se caia dentro disso que a gente precisa, eu vou bastante para mim. Excelente, vamos pegar e nos mexer. É melhor pegar um saquinho de areia antes que uma bola gigante corra atrás da gente. Conseguimos o terceiro olho. É, quase todo mundo tem. Ah, e como é que a gente entra na outra torre? Ah, e como é que a gente entra na outra torre? Uh, olha só. Tem que ser por ali. Eu acho que tem que chegar ali só por dentro mesmo. Ah, a gente ia ter que descer. Que tal, que isso é bom. E aí, rapazinho? Vou pegar uma corrida, né? Ah, foi, está bom. Tchau, tchau. 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 Essa aí falou, vai de graça e vem logo com a gente. O que ele faz? Ataca o inimigo e coloca... E no lugar ajuda aliados, ataque coordenadas. Literalmente o nome dele é corrente e a cauda dele tem uma corrente. Então basicamente essa torre aqui era só pra... Pegar aí o bichinho. Ataque o inimigo. Solta o galáctico. Caramba, o gato de pedra acho que ele tem uma defesa muito alta. Desafio maluca, ataque daquela arma da... Ah, derretimento. Ataque do machado. Que eu tirel. Eu achei que a gente fosse enfrentar um chafão, uma coisa assim. Não sei se é um item... Ah, eu pergunto... Que eu pesquisito. E aí? Calma no seu. Calma no seu. Eu não sei. Eu dei um chafão. Ele me deu um... Eu não sei. É uma coisa extra.. Eu não sei. usar o negócio mas por enquanto ninguém usa mas tá meu povo a gente concluiu o monte do guerreiro conseguimos aí a pedra da toa do vigia e conseguimos aí mais um de um de gin e uma invocação nova tava esperando poder usar mas a gente não enfrentou nenhum chefão mas tá aí meu povo vai ser para esse episódio de hoje então até a próxima tudo de bom e fui